Música Todos os dias quando acabamos Não tenho mais tempo que posso mais Sem o pôr e do tempo Pelo sopro, pelo futuro Todos os dias antes de dormir Lembro-se o suor que foi um dia Sempre em frente Não tenho mais tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue É um corpo e não sério Silvagem Silvagem Vejam só nessa manhã Não sinta Alguém pensante Que chega da cor Nos seus olhos Vocês Ação E o nome da graça forte Me diz mais uma vez E já estamos Distante De tudo Eu posso Eu posso Eu posso próprio ser Eu não venho ver o escuro Mas enche a luz e aceita O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Sou tão jovem Sou tão jovem Sou tão jovem